Estamos de volta e agora sim chegou a hora daquele delicioso sorvete de chocolate sem açúcar. Não é isso, Vitória? Bom dia! Bom dia, Mãe! Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente é que agradece. Desde a abertura do programa eu tô falando dessa receita de hoje, porque no calor, esse calor que a gente tem passado, né? Tá demais, né? E nessas temperaturas mais altas, a gente corre pra um sorvete, uma coisa gelada, né? E o melhor de tudo é que ele não tem açúcar. Então, e a gente vai associar o fato de ser sorvete, gelado, doce, chocolate, saudável. Saudável. E com cacau, a gente é o que tem. E até que você vai usar bastantes ingredientes aqui, né? Passa pro pessoal de casa, então. Os ingredientes são três bananas bem maduras e congeladas. Elas estão congeladas? Isso. Uma xícara de chá de leite de coco, uma colher de sopa de cacau em pó, 100%, e chocolate diet, aquele chocolate sem açúcar. E aqui é um pouquinho de chocolate raladinho pra servir. Vamos ver, então. E é rápido, melhor de tudo que é rápido. Então a gente coloca as três bananas. Porque bateu, já tá pronto. No processador, o leite de coco, o cacau. Então, pra matar aquela vontade de uma sobrinha de gelada, pra quem é diabético, ou pra quem tá até fazendo dietas com restrições de açúcar, né? Essa quantidade, uma, duas porções? Uma porção. Uma porção? Mas serve bem? Agora é só a gente processar. Melhor ir no pulsar, pra ir vendo a consistência que ele fica. Olha, minha senhora. Prontinho. Uma, né, de salmão de sorvete. Essa porção dá uma porção bem generosa. Aqui, quem quiser um pouquinho mais duro, é só levar pra um congelador. Deixar um pouquinho mais no congelador. Olha só. Aí, o chocolatinho, só pra gente servir. E eu trouxe também um moranguinho pra colocar e também pra falar que dá pra usar outras frutas também. Sem dúvida. Né? Gente, olha só que sobremesa generosa, né? Generosa. Sobrou um pouquinho aqui ainda. Então serve duas pessoas tranquilamente. Opa! Bom, você sabe que eu gosto de perguntar em calorias, né? Claro. Dá pra falar quantas calorias? Mas ela tem aproximadamente de 300 a 400. Essa porção... Guapo! É porque a banana nanica. São três unidades. A banana nanica é um pouquinho calórica. Mas assim, é essa porção inteira. Sobrou um pouquinho mais aqui. Apesar de... Olha que delícia, o chocolate. Dá pra sentir os pedaços do chocolate. Maravilha! Mas assim, o que a gente tem que pensar é que não são calorias vazias, né? São riquíssimos, são nutrientes riquíssimos. Então, o cacau que é antioxidante, o chocolate que não tem açúcar. Então é uma sobremesa, apesar de um pouquinho calórica, ela é uma sobremesa muito saudável. Bem mais do que o sorvete tradicional, né? Bem mais do que o sorvete tradicional. Obrigada mais uma vez, então, Vitória, pela sua participação. Vamos! Vamos! Vamos!